E falando em portos, foi inaugurado o terminal de granéis líquidos do porto de Imbituba, no sul de Santa Catarina. O equipamento estava em reforma. No local foram investidos mais de 15 milhões de reais. As melhorias estavam previstas no arrendamento assinado em 2022. A empresa FertiSanta recuperou os três tanques de armazenamento existentes, construiu novos espaços, mais do que dobrando a capacidade de atendimento de cargas do tipo granel líquido. Antes, o terminal operava com apenas um dos tanques. Agora permite a operação de produtos como soda cáustica e óleo de girassol. O terminal tem uma área de aproximadamente 7.500 metros quadrados e conta com 806 metros de dutos de alimentação, permitindo o transporte da carga diretamente do navio para os tanques. Também possui equipamento para carregamento de veículos de transporte rodoviário.